O que eu queria voar no tapete mágico? O que eu queria voar no tapete mágico? O que eu queria voar no tapete mágico? Sim, sim, salabim Vai voar no tapete mágico fazendo um boquete pra mim O que eu queria voar no tapete mágico fazendo um boquete pra mim? O que eu queria voar no tapete mágico?